O presidente da China foi recebido com honras militares no Palácio da Alvorada. Ao lado do presidente Lula, Xi Jinping passou em revista às tropas e acompanhou a execução do hino dos dois países. A cerimônia também contou com a participação de crianças brasileiras e chinesas e uma apresentação musical. Em seguida, eles se dirigiram para uma reunião restrita e outra ampliada. O encontro também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e outras autoridades. Foram assinados 37 acordos em áreas como infraestrutura, indústria, energia, desenvolvimento sustentável, turismo, esportes, saúde e cultura. Na declaração à imprensa, os presidentes destacaram a parceria estratégica entre os dois países. Vamos aprofundar cooperação em áreas prioritárias como economia e comércio, finanças, ciência e tecnologia, infraestrutura e proteção ambiental. E reforçar cooperação em áreas emergentes como transição energética, economia digital, inteligência artificial e mineração verde. Com a vontade de não deixar nenhuma hora desperdiçada, vamos trabalhar para que a cooperação prática seja mais profunda e concreta e contribua para a aceleração da modernização da China e do Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2023, o comércio bilateral atingiu o recorde histórico de 157 bilhões de dólares. O superávit com a China é responsável por mais da metade do saldo comercial global do Brasil. O país também figura como uma das principais origens de investimento no Brasil. Empresas chinesas vêm participando de licitações de projetos de infraestrutura e têm sido parceiras em empreendimentos como a construção de usinas hidrelétricas e ferrovia. Isso representa emprego, renda e sustentabilidade para o Brasil. Lula também ressaltou que o Brasil tem ampliado sua presença econômica na China, com destaque para o agronegócio. E mencionou o projeto satélite sino-brasileiro de recursos terrestres como uma importante cooperação no setor aeroespacial. O presidente Lula afirmou ainda que os dois países querem fortalecer a cooperação em diversas áreas nos próximos anos e citou a sinergia entre estratégias brasileiras e chinesas de desenvolvimento. O presidente Xi e eu decidimos elevar a parceria estratégica global ao patamar de comunidade de futuro compartilhado por um mundo mais justo e um planeta sustentável. Estamos determinados a alicerçar nossa cooperação pelos próximos 50 anos em áreas como infraestrutura sustentável, transição energética, inteligência artificial, economia digital, saúde e aeroespacial. Por essa razão, estabelecemos sinergias entre as estratégias brasileiras de desenvolvimento, como a nova indústria Brasil, o programa de aceleração do crescimento, o programa Rota de Integração Sul-Americana e o plano de transformação ecológica e a iniciativa Cinturão e Rota. Para dar concretude às sinergias, uma força-tarefa sobre cooperação financeira e outra sobre desenvolvimento produtivo e sustentável serão estabelecidas e deverão apresentar projetos prioritários em até dois meses. Lula e Xi Jinping defenderam ainda a reforma da governança global e fizeram um apelo pelo fim dos conflitos no mundo. Em um mundo assolado por conflitos armados e tensões geopolíticas, China e Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. Agradeci o engajamento no chamado à ação pela reforma da governança global que o Brasil lançou no âmbito do G20. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia são exemplos da convergência de visões em matéria de segurança internacional. Jamais venceremos o flagelo da fome em meio à insensatez das guerras.